Estou aqui para falar de uma das pessoas, das mulheres mais importantes da minha vida, que seria a minha esposa Tatiana. Reconheço que ela é uma pessoa muito especial para mim, no ponto que ela é minha companheira, está sempre ao meu lado, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins, que é o mais importante. Eu sou muito grato a ela, por isso que eu amo ela, do fundo do meu coração. Então, forte beijo, meu amor, te amo, e que a gente continue junto por muitos e muitos anos. Legenda Adriana Zanotto